Carlinhos, já sei que você tá aí em Araruama, é, cheguei agora aqui na rua, só quero te mostrar o seguinte, que não é brincadeira não, hein? Surdinho de terceira, pra fazer umas firulas, e aqui tá o nosso querido Repique. Tem 20 anos que eu não pego nele, mas quem sabe, sabe, né? Isso aí, a base eu tenho, eu só não desenvolvi porque, infelizmente, a vida nos coloca numa série de situações, e que realmente eu nunca quis ingressar, tive vários convites, inúmeros, né? Estácio de Sal, União da Ilha, na Império da Tijuca, enfim, várias escolas, na Portela, vários colegas queriam me levar, encher o saco, mas eu, não, não, eu acho que é uma situação de muita responsabilidade, você tem que estar em ensaio, eu trabalho desde os 16 anos, eu não tinha tempo pra isso, né? Não desenvolvi, mas vou ajudar os colegas que se interessarem a aprender como é que é a base do Repique, como é que se faz pra você poder aprender e desenvolver, né? Então tá aqui, a bateria, cacauzinho, achei aqui o meu ganzá, esse ganzá é maravilhoso, o sonzinho é muito bom, o pandeiro e o tamborim já estão aqui também, pandeirinho, infelizmente, nosso pandeirista Zé, conversei com ele ontem, se ele mudar de ideia, falei com ele ontem, mas ele disse que não dava pra ir e tal, Bom, de qualquer maneira, tamo aí, tudo pronto, se Deus quiser, estaremos chegando aí em Araruama o mais cedo possível, pra curtir essa brincadeira, que eu tenho certeza que será sensacional, tá bom? Grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, meu amigo Rubro Nego Carlinhos, um eterno amigo, por 20 anos aí de amizade, né? Dentro do clube municipal, e ali é uma família, é isso aí, às vezes a gente briga com um, dá uma discussãozinha daqui, uma discussãozinha dali por causa de jogo, mas é bobagem, a vida passa e a gente tem que ir em frente, superar essas dificuldades, um abração, meu querido, tchau, tchau.